Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos homenagear essa linda criação da natureza, as mulheres. Comigo sempre ele e meu amigo Glenio Madruga, tudo bem Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, sejam eles militares, civis, plastimodelistas, entusiastas e interessados por história militar de todos os gêneros, espécies e matizes. Sejam muito bem-vindos a mais um PHM macio, cheiroso e suave e normalmente fatal. É, hoje é um PHM femme fatale, né? Hoje você vai, meu querido ouvinte, descobrir que as mulheres são parte integrante e importante da história militar desde sempre. E não só como parte da logística da guerra, numa época que as esposas acompanhavam as tropas, as mulheres acompanhavam as tropas para dar suporte à tropa, para fazer comida, lavar roupa e outros serviços a mais. Mas também na frente de batalha, arrancando tripa e sangue dos incautos e descrentes, né Mac? Exatamente, sem dó nem piedade. Quando a situação gera a necessidade de eficiência, crueldade, letalidade, não tem comparação. Quando as mulheres estão em campo de batalha, é de ficar de olho porque o negócio não vai ser brincadeira, não. E nesse PHM nós vamos focar somente em história antiga e medieval, porque essa história das mulheres dentro da militaria, dentro da história militar, ela é muito rica, ela é muito grande e ela merece um CGCast inteirinho, só sobre elas. Ah, sem dúvida nenhuma. E quando nós fizemos esse CGCast, a gente faz esse CGCast com participação feminina. Não, Smith, não estamos falando de você. Uma participação feminina de verdade, tá bom? Mas vamos começar a falar um pouquinho... Beijo, Smith. Vamos começar a falar um pouquinho, Mac, sobre as mulheres dentro desse contexto de guerras e de história militar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a época do Egito, com o registro de duas pioneiras aí, duas criaturinhas chamadas Ahotep I e Ahotep II. Que nome! Eu acho que denuncia, denuncia um pouco das práticas alimentares, fermentadas do Egito Antigo, talvez, mas ok, prática deles, nome deles lá. São duas criaturinhas que viveram aproximadamente ali entre o ano 1560 e 1500 antes de Cristo. Como registro da primeira, a gente tem um monumento, uma estela de pedra dedicada a ela, em Karnak, que registra que ela... Ô, Mac, desculpa aí, gente, a minha voz, mas eu tossi e continuo com aquela gripe. O que é uma estela de pedra? Uma estrela? Não, é um monumento... como é que eu posso explicar? Um monumento vertical. Lembra, tem referência ali da... daquela pedra que o Champollion fez a tradução que ela tinha, o escrito em egípcio, em grego, em mais alguma língua que eu agora não lembro. Que é como um monolito? É isso, isso, boa. Um monolito. Um monolito. Um negócio vertical, escrito ali, digno, com espaço suficiente para escrever a história da pessoa ali, na escrita de época. E ali estava escrito que ela unificou o Egito, ela cuidou do exército, ela trouxe de volta os que partiram, ela capturou os desertores, pacificou o sul, e isso significa muita guerra, quando qualquer coisa militar tem o nome de pacificadora, já dá pra saber... Quer dizer que muita gente morreu. Muita gente morreu até pararem de resistir. E subjugou todos os que a desafiaram. Isso em 1500 antes de Cristo. Isso aí. Lembremos que nessa época a gente não tem sinal de civilização que poderia se chamar de grega, que poderia se chamar de Roma, não. A gente tem um monte de nômades aí circulando e mulheres na guerra no Egito. A Rotepe I e II tocando o foda-se geral. A civilização mais antiga que tem esse registro precursor das mulheres em combate. Mas tem a Rotepe II também. Ela foi encontrada na sua tumba com uma adaga e com um machado cerimonial, feito de ouro, de cobre e de madeira, adornado com um grifo em estilo minuano. Minuano pra fazer o gancho aí com a memória histórica afetiva do pessoal. Aquela civilização que floresceu em Creta, mais ou menos entre os anos aí 2500 e 1500 antes de Cristo. Então precursor de tudo que poderia se chamar de grego. Os minuanos, pra resgatar aí essa memória afetiva histórica militar do pessoal que nos ouve, foi aquela civilização que floresceu em Creta, na ilha de Creta ali, no leste do Mediterrâneo, mais ou menos entre os anos 2500 e 1500 antes de Cristo. Então depois dos minuanos floresceram os micênicos, depois dos micênicos, aí a gente já tem algumas cidades que se tornariam estados importantes gregas, mas veio a invasão dos Dórios, teve a Idade das Trevas grega, se a gente contar a escrita, e depois o novo florescimento da civilização grega a partir de mais ou menos do ano 800 AC. Então já havia esse intercâmbio entre o Egito de Arhotep II e os minuanos. Voltando a Arhotep, já aproveitando que eu peguei o nome dela, na tumba também foram encontradas três moscas de ouro, que na época eram condecorações dadas por mérito militar. Interessante. Pois é, pois é, porque justamente a mosca, né? É, esse é o ponto. Se alguém souber, aí algum ouvinte, por favor, mande uma mensagem para a gente. Já foi, então, bastante estudado, especulado por séculos, se essas duas Arhoteps eram a mesma pessoa, mas hoje em dia já tem dados arqueológicos aí suficientes para afirmar, quase com certeza, que a Arhotep I foi a primeira esposa do faraó Seguenere Tal, enquanto a Arhotep II foi filha dele com a sua terceira esposa, que era chamada Tetixeri. Pegaram mais ou menos a ideia. Sim, sim. Está tudo em família ali. Tudo em família. É. Ainda no Egito, cerca de uns 100 anos depois, aí a gente tem a mais famosa Hatshepsut, que conduziu campanhas militares contra as regiões Danúbia e de Canaã. Então o negócio já começa a expandir de forma mais tensa com as mulheres no comando de tropas no Egito. Além do Egito, cara, a gente tem que lembrar que a gente foca bastante, não sei nem se dá para considerar Egito ou Ocidente. Normalmente a história traz o Egito como estudo do Ocidente, mas eu particularmente tenho minhas dúvidas. Eu já tive dúvidas, inclusive, se grego dá para considerar bem ocidental, porque eles tinham tanta relação com o Oriente Médio e com as outras civilizações para lá, que eu não sei exatamente o quão ocidental ou qual a proximidade do limiar dos gregos para o Ocidente e para o Oriente. Critiquem-me, por favor, contato arroba clubedegenerais.org. Mas a gente já falou num outro episódio que a gente estuda mais o Ocidente aqui por ter mais representatividade para a nossa história. Sim, sem dúvida. Mas pescando mulheres aqui na arte militar, no extremo Oriente a coisa também foi movimentada, então a gente tem lá no século XIII AC uma doninha chamada Fu Hao, que era esposa do imperador Wu Jing. Ela liderou 3 mil homens em campanha. Olha só, hein? Pois é. Ela, desde bem nova, aproveitou a estrutura semi-matriarcal da época e do local dela para subir na hierarquia militar. Então, após ela derrotar a dinastia Shang, acompanha de novo os nomes complicados, ela combateu os Yi, os Qiang e os Ba. Para ter noção aí do alcance da Fu Hao, ela foi simplesmente a mulher mais poderosa de sua época. E isso se confirma por registros escritos, crônicas, e muitas, muitas mesmo, muitas armas encontradas na sua tumba. E trazendo agora um pouco mais para cá, na Índia, durante o período védico, ali entre os anos de 1200 e 1100 a.C., o Rig Veda cita uma guerreira chamada Vishpala. E a Vishpala bota o fator que a gente comentou de persistência e de determinação de uma mulher em combate. Ela teria perdido uma perna em batalha, conseguiu uma prótese de ferro e voltou para a vida militar, como se nada tivesse acontecido. Coisa linda isso, cara. Coisa linda, que maravilha. Vamos seguir? Vamos chegar mais perto? Mais perto, mais perto. Vamos lá. Século IX a.C., outra pioneira, Shamura Mate, ela foi a primeira mulher a governar um império sem estar subordinada a nenhum homem. Então não era esposa de ninguém, não era concubina de ninguém, ela tocava o império. Não era qualquer impériozinho de fundo de quintal, não, em cima da montanha. A gente está falando de império assírio. Então, para quem acompanha também um pouquinho de história militar antiga, império assírio tinha sempre sua movimentação de tropas e sempre assediado e assediando por todos os lados. Andando mais um pouco na Grécia clássica, a gente começa a ter muitos mais registros de mulheres em combate. Os mais notáveis para hoje, que a gente separou aqui, para também não ficar muito longo esse episódio, a gente separou a Artemisia de Cária, rainha de Alicarnassu, que foi conselheira de Xerxes dos Persas e comandante naval na Batalha de Salamina. É, tem filme, inclusive, com ela, né? O 300... 300 parte 2, a revanche. Parte 2, isso, a revanche. Ou ele fala do antes, eu não assisti bem esses dois. Então. Não chamou muita atenção. Mas ela está lá, ela está lá. Eva Green, se não me engano, né? Eva Green, maravilhosa. Isso aí. Já também, circulando aqui. Na minha, né, simples, humilde opinião, não são filmes de guerra. Já teve gente que me criticou, que me xingou pela frente, pelas costas, sobre isso. Eu acho que o 300 parte 1 e parte 2 entra muito bem na categoria de filme de herói. Eu acho que tem uma dinâmica de filme de herói muito legal, assim. É verdade. É verdade. Mas filmes muito legais, assim, para assistir, para se divertir. Bem bacana, bem bacana. Cadê? Perdi Artemisia, cara. Sumiu, afundou. Não. Idna. Não, você vai falar de Idna agora. Idna. Uma mergulhadora. Ela se infiltrava nas linhas inimigas e fazia sabotagem de navios antes das batalhas importantes. O que facilitou algumas vitórias gregas. Que maravilha, hein? Ô, mergulhadora de combate, cara. Um abraço para os Navy Seals, que começaram a operar. Há pouco tempo, agora, na Segunda Guerra Mundial, e achavam que tinham pioneirismo em alguma coisa. Um abraço para eles aí. Bota o nome da Idna em alguma tropa aí, porque vocês estão um pouquinho atrasados. E para fechar esse trechinho, o Heródoto descreve guerreiras a cavalo nas tropas Sítias, além da vitória da reina Tomires sobre Ciro, o Grande. Então, a gente tem até mulheres comandando tropas sobre um dos maiores generais estrategistas da história do mundo. Então, como também comentamos no início do episódio, ninguém estava ali de brincadeira, o pessoal estava combatendo sério, não deixando nada a desejar para qualquer comandante ou combatente homem. Vamos seguir pela Antiguidade. Outros exemplos de mulheres combatendo pelo mundo. Em Roma, aí, o nosso próximo CGCast será com o tema em Roma. Já adiantamos aí. Elas lutaram nas tropas tanto de Roma quanto contra Roma. Então, tanto na Galha, na Germânia, na Lusitânia, na Britânia, a gente acha registros de mulheres no meio das tropas. Então, um dos grandes nomes aqui, que vale também um CGCast só para ela, é Bodiceia ou Budica, dependendo da fonte, que liderou os Issenos, na Britânia, em uma revolta contra o domínio de Roma no ano 60. Essa era malvada. Bodiceia era malvada, cara. Onde é que eu li? Eu li, eu acho que na história dos povos de língua inglesa, de um tal de Churchill. Acho que ele comenta sobre ela. Não conheço. Boa leitura, cara. Boa leitura. Tem que ter um pouquinho de paciência. Tem, exatamente. É uma leitura um pouco mais chatinha. Se você quer realmente conhecer a história dos povos de língua inglesa. É isso aí. Mas você sabe que esse eu não tenho? Não tenho ainda. Esse eu não tenho ainda. Não tenho ainda. Tem alguns livros do Churchill que a gente não tem no Brasil. Malacan Field Force, por exemplo. Alguns outros do início da carreira dele que não tem no Brasil. É difícil de encontrar. Mas a história dos povos da língua inglesa tem. Mas eu acabei nunca comprando. A gente tem que solucionar esse problema aí, cara. Vamos solucionar. O CG faz a vaquinha. Isso aí. Um abraço pessoal. Mas vamos voltar. Vamos voltar a falar da Bodiceia. A Bodiceia, cara. Porque ela era foda. Ela fez só a maior revolta contra a ocupação romana da história. E ela fez isso em pleno reinado do Nero. Então, entendamos o tamanho da força dessa mulher. O historiador romano, Dião Cássio, afirma que ela era alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava os seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos. Uma veste multicolorida e sobre esta um casaco grosso preso por um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos os que lhe deitassem os olhos. É cruel, cara. Pensa uma ruiva enfurecida com uma lança na mão. Sai da frente, né? É o suficiente para eu querer atravessar o canal da Manchanado, se fosse o cara. É, basicamente. Gente, desculpa, eu não estou podendo rir. Eu quero muito rir, mas não estou podendo rir. Se eu rir, eu tusso. Está foda. Para a história da Inglaterra, ela é importante o suficiente para ter uma estátua de bronze dela ao lado da ponte e do palácio de Westminster, na qual ela está em uma carruagem de batalha junto das suas duas filhas. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Agora vamos adiantar. Já falando bastante de Guerra Antiga, né? Falar um pouquinho de Idade Média. Falar um pouquinho de Idade Média, porque tem muita coisa, cara. A gente teve que peneirar muito aqui, porque senão a gente ia fazer um episódio de três horas fácil, 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 falando do pessoal. Entre essas muitas ocorrências, valem destaque as guerreiras árabes no período antes e logo após Malmé, que depois a coisa azedou um pouquinho. E entre os séculos VIII e XI, são bem abundantes os relatos de guerreiras nórdicas. E a agora famosa Lagerta, ou Lagerta, Lagerta, Lagarta, dependendo de quem se refere, é um bom exemplo por causa da série Vikings, que está aí, eu acho que na sua quinta temporada. Então, independente da veracidade dos fatos e da construção da série, a pessoa, a personagem estava lá, esteve lá, guerreou e arrancou algumas cabeças. Além dela, cara, no ano de 971, o reino de Kiev atacou e venceu as tropas do Império Bizantino na região da Bulgária, deixando os vencedores absolutamente embasbacados, quando encontraram diversas guerreiras entre as baixas bizantinas. Muitas dessas guerreiras que tombaram aí eram contratadas, entre aspas, quádruplas aqui, mercenárias nórdicas que trabalhavam no Império Bizantino. Quem escutou aí o nosso episódio sobre operações especiais, o Otto comentou da guarda varanjana, guarda nórdica que trabalhava no Império Bizantino, contratada. Entre essas tropas contratadas, muitas mulheres. Mais ou menos na mesma época, a gente tem a Ethelflaed, rainha da Mércia e filha mais velha de Alfredo o Grande. De novo, boto a notinha aqui, vale a pena dar uma lida lá no Churchill, história dos povos de língua inglesa, porque eu não conheço, ignorância minha, alguma biografia boa do Alfredo o Grande em português, estou procurando se alguém tiver alguma para indicar. Mas a filha mais velha dele comandou muitas tropas contra invasores nórdicos nas ilhas britânicas e ordenou a fortificação de cidades mais importantes. Então ela fez um casamento ali para segurar o Essex, a Mércia. Sim. E a partir desse núcleo, eles começaram a fazer uma oposição mais intensa aos invasores dinamarqueses e nórdicos no geral. Mas um fato curioso, porque o PHM também é diversão, trata de uma guerreira chamada Freydis Eriksdottir. Olha, você treinou esse, hein? Várias vezes. Você treinou, porque olha o que tem de consoante nesse nome aí. A gente tem que desmontar, né? A gente vai vendo ali, Eric está tranquilo, Dottir é filha de alguém, então a coisa facilita um pouco. A gente só tem que ter paciência e tentar desmembrar todas as consoantes. O caso é que ela viajou no século XI para a região conhecida por Vinland, que corresponde ao atual litoral do Canadá, próximo da fronteira ali com o nordeste dos Estados Unidos. Pois é, século XI ela estava aqui na América. Ela desembarcou grávida, enorme, parecendo uma marreca e deu de cara com os nativos em atitude hostil. Imaginou a marreca, a marreca de guerra, né? Sim. A reação dela foi automática, cara. Ela botou os peitos para fora e bateu neles com a espada, fazendo que os nativos desistissem do combate e corressem desesperados pelas suas vidas, que não sabiam que esperava um olhar que fizesse aquilo. Run to the hills. Run to the hills, exatamente. Exatamente. Então, não estava lá para brincadeira também. A nossa querida Freyditz, Eriksdottir. Já que eu treinei, vou falar de novo o nome dela. Isso mesmo. Eriksdottir. Eu até eu consegui. Oh, maravilha. Vamos ver se a gente consegue uma imagem dela. Não sei se tem. Tá. Uma pinturinha, alguma coisa. Vamos tornar ela famosa. E o último tirão do nosso querido PHM durante as cruzadas. Também tem tantos exemplos que dá para fazer um CGCast só de mulheres nas cruzadas. Mas a gente peneirou um pouquinho. A Florine da Borgonha, como marido, então príncipe da Dinamarca. E junto com ele, ela comandou uma força de 1.500 cavaleiros pela região turca da Capadócia. Não é legal uma tropa de cavalaria ir muito na frente sem apoio. Então a gente tem o Patton que saia correndo na frente e ficava sem combustível, sem munição. Tinha que ficar sentado contando os dedos do pé. O caso é que cercaram ela e morreu ela. Morreu o marido, morreu os cavaleiros, morreu todo mundo na Turquia. Morreu todo mundo. Outra mulher, a Cecília de Leburque, senhora de Tarso, ajudou na organização das defesas de Antióquia contra os ataques muçulmanos de 1119. A Elanor de Aquitânia, rainha dos francos, acompanhou o maridão Luís VII na segunda cruzada e liderou os soldados em batalha. Alguns dos combatentes recrutados foram as suas damas de companhia. Então não basta ela ser foda. Ela falou, quer saber, vocês estão aqui de bonito, estão aqui com seus penduricalhos, pegam uma espada, pegam um negócio, botam um pinico de metal na cabeça e vão pro pau também que eu não vim aqui fazer turismo. Aí acontece que as discordâncias do comando de tropas dela com o marido levaram ao fim do casamento com o Luís. Que coisa! Mas não ao fim da trajetória. Ela estava encarnada no negócio. Ela se casou de novo e teve um filho famoso, um tal de Ricardo Coração de Leão. Provavelmente nossos ouvintes já ouviram falar dele, seja de filmes, de histórias, das lendas que o Ricardo Coração de Leão vendia cargo público, vendeu prédio público pra financiar a terceira cruzada e só faltou vender a mãe. Não vendeu a mãe porque ela ficou na Inglaterra e governou a Inglaterra enquanto ele estava na terceira cruzada. E também nem só de Europa vivem as cruzadas. Então a nossa amiguinha Shajar Aldur ajudou a organizar as defesas do Egito e após a morte do seu marido ela se tornou a primeira sulta, se é que existe esse termo. Então já na época... Acho que sim, acho que sim. Não sei também, a gente tem que procurar ou se alguém souber manda uma mensaginha pra gente aí. Logo depois ela foi assassinada, estripada e espancada. O seu corpo nu foi arremessado de uma torre e deixado por três dias ao sol antes de ser enterrado. Essa coisinha meiga, brutal, foi cometida por ordens do seu enteado e da esposa dele. A história é meio complicada. Porque ela se casou depois de alguns acontecimentos ali e o marido dela, que era pai desse enteado... Tentei várias coisas dessa... Filho da puta, tudo bem. Para esse filho da puta que tava aí, ele tava querendo tirar ela do jogo e botar ela como coadjuvante. E daí decorativa, ela mandou matar ele. Daí o filho dele ficou puto e mandou matar ela. Então uma relação familiar... Ah, é aquela coisa de chumbo trocado, né? Chumbo trocado não dói. É, às vezes dói, mas tudo bem. Por fim, mas não menos importante, a Margaret da Provença acompanhou seu marido, Luiz Nono, na sétima cruzada. O maridão foi preso e ela negociou seu resgate. E ela se tornou ainda aqui, num tempo bem curto, a única mulher a comandar uma cruzada. Então a gente tem até esse mérito aí. Então o final da Idade Média pode ser marcado, se a gente for pegar uma personalidade, com a execução de Joanna Dark, também uma camponesa analfabeta que se tornou chefe militar durante a Guerra dos Cem Anos, que também temos um episódio muito visualizado, muito curtido, com feedback muito bom. Então, temos um CGCast aí, com a sobre a Guerra dos Cem Anos, com a participação do nosso Jim Gavin, Sandro... Sandro Moita. Sandro Moita, professor Zasso. Professor Zasso da Escola de Estado-Maior do Exército. E é o que temos por hoje, meu querido. É o que temos por hoje porque a gente fez essa coletânea de história antiga e medieval, pra acompanhar um pouco aí a sequência do CGCasts desse ano, que a gente tá fazendo Primeira Guerra Antiga, depois a gente vai passar por Guerra Medieval e a gente vai deixar história moderna, história contemporânea, pra próximos episódios, assim como a participação de brasileiras na guerra. Então, a gente até pensou, a gente aventou a possibilidade de colocar aqui a Maria Ectéria, entre outras, mas decidimos focar nesse momento, em história antiga e medieval e deixar essas fascinantes Guerreiras Mulheres pra próximos episódios, tanto do PHM quanto do CGCast. Isso, isso. Fazer um episódio só com elas, né? Só com elas, porque a gente fala pra caramba de homem e a mulherada tá aí guerreando, matando, conquistando e fazendo tanto quanto, se não mais. Porque, no fim das contas, quem nos ouve, as mulheres que nos ouvem, sabem o quanto é puxado. Além de tudo, ainda tem que aguentar a gente. É verdade. E bom, meu amiguinho, minha amiguinha, se você achava que essa questão das mulheres estarem aí, neste momento, midiático, de protagonismo, elas são protagonistas há muito tempo. Exatamente. Exatamente. Há muito tempo e, como disse meu querido Mac, ainda tem que aguentar a gente aqui. Então, neste dia 8 de março, a você, mulher, o nosso abraço fraternal e que vocês continuem com toda essa paciência, aguentando os nossos caprichos aqui nesta terra de Deus. Tá bom? Valeu, Mac. Valeu, sugestões, críticas, choros, reger de dentes, pedidos de pauta, podem entrar em contato pra gente em todas as nossas redes sociais e também pelo e-mail contato arroba clube de generais ponto org. Abração pra todo mundo. Até a próxima. Maravilha, gente. Um abraço. Tchau.